A sonorização dos instrumentos dão o conjunto harmonioso da boa música. É o BR Obró Cultural, evento que nasceu este ano para esquentar ainda mais o período mais quente na área comercial de Teresina aos finais de semana. A proposta era justamente provocar a população na questão cultural, agitar a população em relação a isso. Aí com isso a gente começou a fazer reuniões com os parceiros, entre eles o Música para Todos, a Fundação Cultural Monsenhor Chaves e começou a fechar uma programação. O evento é promovido pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves em parceria com faculdades do curso de arquitetura, que deram um charme a mais e uma decoração usando cores e formas. A gente trabalhou justamente com essa questão da cor e do conforto térmico, que essas faixas dão certa proteção quanto à sombra. É uma prática meio temporária, mas a gente vai ver se isso dá certo, se é incorporado bem pela população e a gente faz nos demais anos. No último sábado, a animação ficou por conta da banda 16 de agosto e o público que passava pelo calçadão resolveu parar para ver. Eu achei muito bonito, muito importante. Gostei. É emocionada de ver. Dá até para parar para ouvir um pouco. Com certeza. Muito bonito. Dá até para parar um pouco e ouvir, né? Com certeza.